Amém Apocalipse capítulo 3 a partir do verso 14 a carta que foi endereçada a Laodicea diz Ao anjo da igreja em Laodicea escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és frio nem quente estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu amém você pode sentar com a escritura aberta nós vamos ver ainda algumas passagens você já deve conhecer bem o texto amém faz parte dos nossos estudos aí no nosso seminário Apocalipse estamos caminhando por ele o que nós vemos aqui Jesus endereçando uma carta a quem a uma igreja a uma liderança e ele começa dizendo estas coisas diz o amém o que é o amém o amém é aquele que põe o ponto final na questão é aquele que encerra quando ele diz amém é assim acabou a história ninguém muda ninguém revoga ninguém faz o decreto dele voltar atrás e ele ainda diz assim além de ser o amém é a testemunha fiel e verdadeiro ou seja a palavra dele encerra a questão ele é testemunha fiel verdadeiro então irmão o que nós temos que procurar ser é aprovados diante desse Deus e para ser aprovado olha aquele que quer vir após mim disse Jesus tome a sua cruz negue a sua própria vida tome a sua cruz e siga-me porque ele é fiel testemunha ele é que vai se apresentar no dia do juízo para dar o seu veredito se ele disser tu estás bem tu estás bem se ele disser tu estás mal tu estás mal e Paulo diz que é perante ele que nós temos que tratar todas as coisas Paulo diz assim olha eu não me considero justificado por quê? porque quem me julga é o Senhor e quem pode ser achado justo diante dele pois ele aqui está dizendo eu sou o amém eu sou a testemunha fiel e verdadeira quando eu decretar em outras palavras quem subsistirá? a Bíblia diz que para nós que esperamos no Senhor ele virá como o sol da justiça trazendo salvação debaixo das suas asas aleluia mas o ímpio diz Deus se tornarão cinza e serão pisados pelos pés dos justos nós temos que aguardar no Senhor mas eu disse aguardar no Senhor eu não disse aguardar no que eu penso no que eu acho no que eu imagino porque há caminhos que há um homem parece bom mas o final dele é caminho de morte muitos são os pensamentos dos homens mas a palavra certa vem do Senhor e eu estou dizendo que nós temos que aguardar no Senhor sabe como é que se aguarda no Senhor? de boca fechada e ouvidos abertos é assim que se aguarda no Senhor e ele está dizendo o princípio da criação de Deus esse é um ponto teológico nós vamos seguir verso 15 conheço as tuas obras olha ele já falou o seguinte eu sou o amém eu sou testemunha fiel e verdadeira agora eu vou dizer uma coisa para você eu conheço as tuas obras irmão como vão as nossas obras Deus nos julgará um dia meu irmão isso é motivo para tremermos Deus nos julgará um dia eu tremo diante disso todo dia eu pergunto ao meu Deus Senhor sonda-me por tuas misericórdias e vê se há em mim algum caminho mau se tem algum caminho mau Senhor manifesta-te eu estou buscando a tua face e não estou te pedindo nem ouro nem prata eu estou perguntando se há em mim algum caminho mau eu não estou te pedindo casa nem carro eu estou te pedindo para que o Senhor me diga se há em mim algum caminho mau uma sombra de mal que há em mim eu quero largar tudo porque quando meu irmão eu penso no juízo eu contemplo um Deus que não será o meu amigo será o meu juiz ele tem que ser meu amigo hoje senão naquele dia ele não será e aqui está dizendo eu conheço as tuas obras e aí ele vai dizer sobre essas obras tu não és nem frio e tu não és nem quente aí ele vai dizer assim quem dera que tu fosses ou frio ou quente quem dera assim porque tu és morno e nem és quente nem frio estão a ponto de vomitar-te da minha boca é uma das expressões mais terríveis que aparece na escritura irmãos olha só o que que Deus prefere Deus prefere um frio do que o morno você sabe o que é o frio o quente você sabe o que que é o quente é aquele que está na presença do Senhor está a caminho do céu e o frio o frio é aquele camarada que está completamente longe de Deus e Deus prefere mais o frio do que o morno e o que é o morno o morno é aquele que tem capa de crente mas por dentro é lombo devorador o morno o morno é aquele que você o vê dentro da igreja mas por dentro ele não tem nada de cristianismo o morno é aquele que está de bíblia na mão mas lá fora ele pode ser confundido com qualquer coisa menos com o servo de Deus o morno é aquele que está te dando a mão quando você vem de frente mas te apunhala quando você vira as costas Deus está falando tu és morno eu vou te vomitar a expressão é essa não adianta não adianta botar capa portanto irmão nós temos que ser o que somos sim sim e não não o que passa disso é do diabo somos sal da terra e luz do mundo ou salgamos e iluminamos ou se o sal se tornar insípito para nada mais presta não ser ser lançado fora e pisado pelos homens e deixa eu te dizer uma coisa eu me alegro quando vejo um crente que se tornou sal insípito ser pisado pelos homens sabe por que que eu me alegro porque é o cumprimento da palavra do meu Deus tu és morno e nem frio nem quente você sabe o que são os mornos os mornos eu vou te dizer o que que é morno você já viu um apresentador de programa se vai um espírita lá o que que ele faz ah é a doutrina espírita é boa vai um católico lá o que que ele faz a doutrina católica é boa ele é um eclético ele é né ele é um gnóstico ele é ele é morno ele não tem uma posição ele não está frio ele não está quente quando Deus olha para ele ele é o que vier ele é um camaleão de acordo com a situação ele bota a capa daquele cenário entende? Deus abomina isso ele quer caráter e determinação ele quer ele quer firmeza ele quer que você seja o que você é quem que você é? você é servo de um Deus vivo? então dê testemunho de Deus tem gente que dentro da igreja é glória a Deus aleluia sapateia e rondopia mas lá no trabalho é agente 007 de Jesus ele não quer ninguém 007 ele quer sal da terra e luz do mundo resplandecendo aleluia ah mas vai custar o teu emprego é melhor custar o teu emprego do que a tua salvação ser morno é ser vomitado por Deus e aqui ele está dizendo tu és morno ele está pensando o que? eu sou a fiel testemunha eu sou o amém eu sou o princípio da criação de Deus aí os apresentadores de programa vai alguém do PT ele diz é o PT tem boas intenções vai alguém do PSDB não sei se existe isso não, estou só aí ele diz não, esse tal PSDB é bom também aí vai alguém do PMDB nem sei se existe mais isso todo mundo que vai lá é bom para o camarada porque ele é um apresentador de programa ele é morno ele não pode ter uma posição definida mas a igreja de Jesus Cristo foi chamada para uma posição definida foi chamada para desfazer as obras do diabo e nunca jamais compactuar com elas somos o que somos somos crentes somos discípulos do cristianismo de Jesus Cristo alguém aqui odeia um católico ou um espírita? não se estamos vivendo o cristianismo também nos esforçamos por amor a eles mas abominamos o catolicismo abominamos o espiritismo abominamos qualquer religião mas amamos e trabalhamos para resgatar todos eles mas não temos parte na prática deles abominamos hoje os maiores mornos que nós encontramos bom se a Bíblia foi escrita para a igreja os maiores mornos só podem ser encontrados aonde? no mundo quem está no mundo está frio acabou a história só se encontra morno dentro da igreja você já viu não é? tem uma igreja aí no centro da cidade que quando você entra lá você não sabe se entrou na câmara dos vereadores ou se você entrou em Brasília aí vem da vontade até de sair de novo e olhar na fachada o que está escrito lá você não sabe se pegou e entrou num estado de êxtase pegou um avião e soltou no Planalto Central porque eles são mornos eles não salgam se tornaram um sal insípido alugaram um púlpito para os políticos não tem posição porque todos aqueles que tiveram posição de quente foram perseguidos pelo estado amém Pedro foi perseguido pelo estado Paulo foi perseguido pelo estado Tiago foi perseguido pelo estado João foi perseguido pelo estado todos os homens que nós temos como referencial de homens de Deus em que a sombra deles e as vestes faziam milagre foram perseguidos todo o grande homem de Deus foi perseguido era quente fazia diferença grande é a Diana dos Efésios é nada Deus não compactua com Deus os feitos por mãos humanas e aqui ele vai dizer pois dizes estou rico e abastado não preciso de coisa alguma olha a visão dos miseráveis desgraçados como a escritura vai dizer o camarada além de ser morno ele não salga ele não faz diferença ele não é soldado ele não é guerreiro ele não veio para vencer ele veio para fazer aliança e se tornar morno aí Jesus está dizendo assim tu não sabes tu diz que é rico tu não sabes que tu és um desgraçado um miserável um infeliz um pobre um cego e um nu e qual era a visão dele? estou abastado eu não tenho falta de nada nada me falta se eu preciso de um político eu tenho um amigo bom lá se eu preciso de alguém de um emprego de um dinheiro emprestado eu tenho um amigo bom lá eu estou abastado eu estou bem qualquer coisa que eu precisar eu tenho a quem recorrer ele não sabe que o diabo tem a cauda da traição que um dia ele vai se dar mal irmãos a igreja veio se necessita de um emprego tu tem Deus para te sustentar tu tem Deus para te abrir as portas tu não precisa de ninguém a não ser do Espírito Santo não é homens que abrem as portas para nós é Jesus Cristo que fez a promessa eu abro porta onde não tem porta temos que ser quente e desfrutar do poder da glória desse Deus não te curves não compactue não faça aliança a única aliança que conhecemos é o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho e Jesus ainda vai dizer aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas meu irmão quer comprar alguma coisa quer pedir quer solicitar está lá escrito crama a mim responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes não crama os homens não crama a Deus se Deus quiser usar homens ele é soberano se ele quiser usar a mula o corvo ou quem ele quiser ele é soberano mas nós temos obrigação de cramar a ele e a ninguém mais e ele diz aconselho que de mim tu compres o que tu necessitas e ele vai dizer assim a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e ele diz colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas Jesus está falando com gente cega ele já disse tu és um cego és um nu mas com quem ele está falando com uma igreja com uma liderança a Bíblia é um livro gloriosíssimo só a Bíblia para nos dar essas lições como dizemos numa mensagem aí como é que você vai olhar para um camarada engravatado de Bíblia na mão todo bonitinho atrás do púlpito e dizer ali está um mercenário só a Bíblia para nos ensinar isso como os apóstolos profetizaram que no final dos tempos homens enganadores viriam com capa de ovelha mas interiormente seriam lobos e não teriam piedade do rebanho não teriam piedade do rebanho você sabe o que é isso? não teriam piedade do rebanho outras expressões bíblicas vão dizer que eles arrancam a lã das ovelhas arrancam a unha das ovelhas arrancam tudo que é pedaço das ovelhas aí Jesus diz eu repreendo e disciplino todos quanto amo ser pois zeloso e arrepende-te agora meu irmão olha o escape este estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa searei com ele e ele comigo Jesus está dizendo assim olha eu não posso entrar aí não estou do lado de fora estou fazendo plantão do lado de fora e para mostrar a minha misericórdia eu ainda estou batendo para alguém acordar não estou só parado do lado de fora não eu estou batendo estou querendo chamar a atenção está escutando meu irmão você é o grito da meia noite para chamar a atenção ele não só está lá do lado de fora esperando alguém sair para ter um encontro com ele mas ele está batendo e esse bater dele é porque ele ainda encontra sete mil que não dobraram os joelhos a baal é dessa forma que ele bate porque lá dentro nem o Espírito Santo não entra mais ele está do lado de fora mas por misericórdia ainda quer salvar ainda quer fazer a obra eu estou à porta meu irmão e essa é a grande esperança desse tempo essa carta aqui ela mostra um tempo muito específico muito glorioso Jesus está à porta ele não pode entrar mas você saiu não saiu ele não pôde entrar mas alguém gritou bater dele na porta da sua vida do seu coração aconteceu ele não pôde entrar lá para te dirá mas de alguma maneira você ouviu e saiu ao encontro dele ele diz no verso 21 ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono irmão olha essa expressão ao vencedor você sabe que essa é uma linguagem de de guerra ao vencedor dali-ei sentar-se comigo no meu trono meu irmão o vencedor tem prometido para ele sentar-se com Cristo no seu trono não deixa te convencerem o contrário para sentar em bancos por aí com mais ninguém o que te espera é sentar com Cristo no seu trono tem muita gente sentando do lado de muita gente jogando o braço para cima dos homens dizendo aqui está meu amigo conversa afiada o nosso amigo está lá em cima no trono esperando por nós tem um lugar para a gente é lá é lá que nós queremos sentar nesse mundo nós somos forasteiros peregrinos em terra estranha mas está algo reservado para a gente lá em cima mas o que está reservado lá em cima é para quem não se senta com qualquer um aqui embaixo aquele lugar não é para qualquer um ele é a fiel testemunha tem os olhos como chama de fogo ele é o amém ele sabe quem ele dirá vem cá senta aqui do meu lado servo bom e fiel e para quem ele dirá apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade ele sabe disso e ele diz assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono Jesus venceu Jesus venceu e sentou com o pai eu te pergunto quando foi que ele sentou com a nás quando foi que ele sentou com Caifás quando foi que ele sentou com Herodes quando foi que ele sentou com Pilatos está escutando hipócritas Jesus venceu porque não se assentou com eles nós venceremos da mesma maneira o calvário nos espera pois lá vamos glorificar a Deus e mostrar que fomos até o fim sem dobrar os joelhos a baal ele venceu ele venceu conquistou e também nós vencendo ele tem um lugar para a gente e ele ainda diz quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas quem tem ouvidos que ouça quem não quiser ouvir que não ouça mas que ele fala ele fala isso nós sabemos então meu irmão guarde isso quer conhecer um vencedor olha para a vida de Elias você viu Elias sentado na mesa do rei se você achar um texto desse traz para mim que eu preciso conhecer você viu Eliseu sentar na mesa do rei não você viu João Batista sentar na mesa do rei você viu Pedro sentar na mesa do rei você viu Tiago sentar na mesa do rei você viu João sentar na mesa do rei você viu Paulo sentar na mesa do rei os grandes homens de Deus não sentam na mesa dos reis todos os que foram referência nunca sentaram na mesa dos reis aqueles que realmente Deus contava com eles nunca sentou na mesa dos reis e nós seremos semelhante a eles não sentaremos na mesa dos reis quer ouçam quer deixem de ouvir porque aqui diz quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas e nós queremos concluir esta breve palavra voltando ao verso 20 eis que estou à porta e bato Jesus está fora está fora a nossa missão é levar pessoas a encontrarem-se com Jesus amém então nós vamos lá dentro e vamos trazê-los para fora doa em quem doer porque é para isso que fomos chamados para ir lá dentro e trazê-los para fora e apresentá-los a Jesus olha Jesus não pode entrar mas ele está aqui eu quero te apresentar amém essa é a missão meu irmão essa é a revelação da escritura e não esqueça de dizer sempre assim olha doa em quem doer lembra de Micaías olha Micaías 450 profetas disse que o rei vai prosperar e tu vê se tu fala a mesma coisa aquilo que o Senhor me disser isto eu falarei aquilo que ele me disser isto falarei então encerramos por aqui eis que eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo amém e o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus wheat e e ou é e e e e e Obrigado.